Música Pronto, agora sim, como você já deve saber, o som é algo essencial nas nossas vidas, porém em excesso ele é prejudicial, e quando eu digo em excesso, eu estou falando de algo gigantesco. O som mais alto da história da humanidade você sabe qual é? Quando isso aconteceu e o que provocou esse feito? Tudo o que eu vou te explicar a partir de agora vai fazer mais sentido lá na frente, então preste bastante atenção. Primeiro é necessário que você saiba que o som é uma onda mecânica e que se propaga para todos os lados de maneira igual, por causa disso. Sua propagação é chamada de circuncêntrica, porém, o som não é algo que existe em qualquer lugar no nosso universo, ele depende da matéria para poder se espalhar. Se alguma coisa explodir, por exemplo, no meio do espaço, você vai poder até ver, mas jamais vai poder ouvir o som dessa explosão. Justamente por causa do vácuo. Aqui na Terra, nós escutamos o som porque ele se propaga por meio do ar. Vale lembrar que quanto mais denso algo for, mais rápida será a propagação do som. No caso, em meios sólidos, ele viaja muito mais rápido do que em meios líquido e gasoso. Mas você se lembra que eu falei que o som era uma onda? Então, essa onda pode se mover com uma velocidade de oscilação bem diferente, o que nós chamamos comumente de frequência e que é medida em hertz. Outra característica dessa onda é que ela tem uma energia ou amplitude que pode ser alta ou baixa. Essa amplitude é o que provoca a intensidade do som. Quanto maior a amplitude, mais intenso será o som. Ou seja, quando falamos do som mais alto que a humanidade já registrou, nós estamos falando justamente da sua intensidade. Sabe quando você pede para que alguém aumente o som da TV? Na verdade, você quer que a intensidade fique maior. Da próxima vez, só por brincadeira, peça para que alguém aumente ou abaixe a intensidade do som da TV. Vem, vem. Geralmente, a intensidade do som é medida em watts por metros quadrados. Para você ter uma ideia, o nosso ouvido consegue ouvir sons entre 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E 1 watt por metro quadrado. E a partir do 1 é que nós chamamos de o limiar da dor. Só que essa medição de intensidade não resolvia um problema muito antigo. A medição do nível de intensidade sonora. Você precisa entender que intensidade sonora e nível sonoro são coisas bem diferentes. A intensidade sonora depende somente da onda sonora. Já o nível sonoro depende do observador. Por exemplo, duas pessoas podem estar no mesmo lugar e sentirem um nível diferente de som. Por muito tempo, essa foi a dúvida de vários cientistas. Um grande inventor e o responsável por disseminar o telefone ficou com essa pergunta na cabeça por muito tempo. Havia um problema muito grande na hora de se medir a amplificação de um som. Não havia um padrão lógico de interpretação para os nossos ouvidos. E foi aí que ele percebeu que a nossa recepção sonora era algo exponencial e por isso não poderia ser trabalhado de forma linear. Por essa razão, Bell recorreu a uma coisa que muita gente odeia. O logaritmo. Ele juntou o logaritmo, a intensidade sonora e o menor som que podemos ouvir. E aí, igual o professor Utônio, aquele que criou as meninas superpoderosas juntando um monte de coisas, foi criado o Decibel. Que utiliza essa fórmula aí que o editor vai colocar. Mas nós não vamos entrar em muitos detalhes de como ela funciona porque não estamos em uma aula de física, lógico. Mas peraí, e o som mais alto da história? Então vamos lá. Exatamente no dia 27 de agosto de 1883, o ser humano presenciou o som mais alto já registrado em toda a nossa história. E você pode acreditar ou não, mas tudo isso aconteceu numa pequena ilha. Bem aqui, entre as ilhas de Java e Sumatra, no sudeste asiático. Nesse dia, o vulcão Krakatoa entrou em erupção e matou mais de 35 mil pessoas que estavam na proximidade, ferindo outras milhares e se fazendo ouvir em boa parte do mundo. Vou tentar ilustrar de um jeito que você possa captar o quão sinistra foi essa explosão. Imagina que você more na cidade de São Paulo e chega uma pessoa para dizer a você que ela escutou um som que veio diretamente de Goiânia. Você provavelmente vai morrer de rir dela, não é? Como que alguém pode escutar um som de uma outra coisa a mais de 900 quilômetros de distância? Então, meu amigo, o som do Krakatoa foi ouvido em alto e bom som, a um raio aproximadamente de 4.800 quilômetros. A explosão do Krakatoa foi tão forte, mas foi tão alto o som que deu inacreditáveis 4 voltas ao redor do planeta. Obviamente que a cada volta ele ia diminuindo a sua intensidade e aí as pessoas já não escutavam mais o som. Toda essa energia liberada também provocou pequenas tsunamis que atingiram as ilhas do Oceano Índico e do Pacífico. A ilha onde o vulcão fica quase desapareceu por completo, restando praticamente só o próprio vulcão. Se isso não bastasse, a sua explosão modificou o clima do planeta por alguns anos. Sim, o clima do planeta foi alterado pela explosão. A temperatura média do hemisfério norte caiu aproximadamente 1,2 graus Celsius. Os padrões meteorológicos ficaram totalmente desregulados e só voltaram ao normal 5 anos depois da explosão. Isso tudo aconteceu pela alta quantidade de enxofre liberada na atmosfera. A atmosfera que ficou alterada com um aspecto mais alaranjado. Existem algumas obras de arte que retratam como o céu ficou por um longo período após a explosão do Krakatoa em outros lugares do mundo. Uma das mais famosas é sem dúvida a obra O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch. Apesar de pintada em 1893, ela foi feita baseada em lembranças do artista a respeito dos efeitos da explosão do Krakatoa na Europa. Para você ter a ideia do quão alto foi a explosão do vulcão, Eu vou aqui fazer a comparação com alguns objetos que cercam as nossas vidas e o quanto eles representam em decibéis. Ah, antes que o pessoal do português venha me corrigir, você pode dizer tanto decibel ou decibéis. As duas formas estão corretas. Um sussurro de alguém possui um som de cerca de 20 decibéis. Um aspirador de pó produz um som de mais ou menos 70 decibéis. Notou que o número de decibéis triplicou entre um aspirador de pó e o sussurro? Mas a nossa sensação é que um é muito mais alto que o outro. Foi por isso que eu te expliquei aquela parte lá atrás, Sobre como o som é percebido por nós de forma exponencial e não de maneira linear. A partir de 130 decibéis, os ouvidos humanos começam a sentir dor e podem começar a ter problemas internos. Em casos extremos, levando a surdez permanente. Um motor de um jato, por exemplo, emite um som de aproximadamente 150 decibéis. Algo muito alto e que já deixaria você com uma dor de ouvido inacreditável. Inclusive, é por isso que o pessoal que trabalha em aeroportos ou em bases militares usam aquele abafador de som. Mas e o Krakatoa? Qual foi o som que ele produziu? A mais de 160 quilômetros de distância da explosão, o som medido foi de impressionantes 172 decibéis. Vale lembrar que quanto mais longe você está, mais baixo, vamos dizer assim, o som vai ficando. Justamente pelo fato dele ir se espalhando. Apesar de estimativas, não se sabe ao certo quão alto foi o som. Alguns cientistas, baseados na medição feita a 160 quilômetros, estimam que ele pode ter ultrapassado 10 mil vezes o som que uma bomba atômica provoca. Vou repetir. 10 mil vezes o som de uma bomba atômica. É algo muito alto. Mas afinal de contas, o som pode matar uma pessoa? Sim. Dependendo da situação, o som pode te matar. A maioria das pessoas que morreram na explosão do vulcão estavam nas ilhas próximas ao Krakatoa e faleceram por causa dela ou da fumaça tóxica expelida. Porém, imagine o seguinte cenário. Algum desavisado estava ali nas imediações do vulcão, em seu barco pescando. A erupção acontece. E por algum milagre, a fumaça, o terremoto provocado e a explosão em si, não o atingem. Mesmo assim, ele com certeza morreria só por conta do som da explosão. E existem sons possíveis mais altos do que o do Krakatoa? Sim, existem. O problema é justamente registrá-los. Estima-se que o epicentro de um terremoto de 5.0 na escala Richter provoca um som de 235 decibéis. Porém, como não há seres humanos a quilômetros de profundidade na Terra, ninguém ouve o que se passa por lá. Acredita-se que outros eventos que provocaram sons mais altos já ocorreram no nosso planeta, como, por exemplo, grandes impactos de meteoros. Porém, como nós nem existíamos, não foi registrado e, por isso, obviamente, não entra na conta do som mais alto da história da humanidade. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu deixo um abraço bem apertado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.